Bom, aí o cara pega e faz o seguinte, diz que ele pega um caburador desse daqui ó, né, filmando ele aqui pra você ver, ele fala assim, não, levei lá no cara, mandei limpar o caburador, tá entendendo? Então de boa, aí o caburador limpo nessa condição aqui ó, cheio de crosta, tá entendendo? Todo sujo desse tipo aqui, aí o cara pega e falou assim, não, levei lá, o cara cobrou lá uma quantia lá, né, falou assim, não, limpei o caburador, o que que eles fazem? Provavelmente eles tiram aqui a cuba, bate um arzinho aqui, joga o bicho dentro do intercape montado, que provavelmente, aí ó, como é que o bicho tá todo fosco, ferra com o caburador todinho. Aí é o seguinte, não tira o parafuso, né, de fazer a mistura de afogador, não tira. O giclê principal aqui, no difusor de ar aqui, vai um anelzinho de vedação aqui, o cara nunca substituiu isso aqui na vida, né, todo ferrado desse tipo aqui ó. É isso aí, é o tipo da limpeza, padrão, que os caras fazem aí, fica bom pra caralho, né. Aí depois, não fica bom? Quem que eles procuram? Não, olha aqui, olha aqui, aí depois, olha a moto do cara aqui, olha só, olha a situação do fio de ar, tá limpinho. Aí o maquinário não fica correspondendo, fica ruim, falhando, engasgando, virado do caralho, né. Aí o que que acontece? Né, o trem fica ruim, eles vão atrás de um profissional. E aí, onde que acha um profissional capacitado? Na dia da moto, você traz, né.